Queria falar um pouco dessa temporada aqui, do Jadson, bom, pra quem não lembra, Jadson se machucou ali no começo do ano, né, em pipe, e acabou perdendo, acabou ficando, acabou caindo no corte, mas por não ter participado, né, e não surfou abaixo. A única etapa que eu competi esse ano ia ficar em quinto, se o ranking somasse junto com os rankings do começo do ano, ia estar na frente de um monte de atalhos, isso foi cinco primeiras etapas, mano. Nada mal. Bom, hoje, mas bom, é o que é, né, chegamos nessa parte do challenge, Jadson hoje é o décimo quinto, dez classificam, né, são, acho que, pela última vez que eu vi, acho que eram dois mil pontos, algo de dois mil pontos atrás do décimo, que era a linha do corte lá. Cara, não tô fazendo conta, não faço a mínima ideia de quantos pontos eu tenho. O importante é saber que vai dar e vai dar certo, são duas etapas ainda, né, ericeiro e saquarema, como que tá, Jadson? Fazer o trabalho, velho, fazer o trabalho, tô focado em conseguir voltar, tô acreditando muito que vai dar certo, mas, independente de qualquer coisa, eu tô muito em paz, porque só em estar entre os 20 ali, pra mim, nesse momento, tá sendo surreal, porque eu ainda eu sinto dor todos os dias. A gente queria perguntar como você tá fisicamente. Fisicamente, eu tô muito bem, mas eu sinto dor todos os dias por causa da minha lesão. Minha lesão, eu tive que parar meu tratamento no meio do caminho pra tentar voltar, porque eu não tenho a vaga do... deram a vaga pro Kelly e pro Miguel, honestamente. Então, tô tentando garantir minha vaga, pra não ficar aí esperando a WSL me deixar de first replacement, entendeu? Quero fazer o meu. Se caso não acontecer, acredito que essa vaga de first replacement será nossa, sim, mas eu não quero ficar contando com isso, não. Justo, justo. E aí, pra quem eu tava falando, Ericeira e Saquarema. E Saquarema, exatamente. Duas ondas. Você acha que terminar em Saquarema... Porque a diferença pra esse ano é que não termina no Hawaii, né? Acha que pra efeitos de tudo, de moral mesmo, de competir em casa, fechar em casa, é bom, né, Jadson? Eu preferia Havaí, irmão. Você preferia fechar no Havaí? Porque eu ouço muita gente falar que, porra, chegar no Havaí pro cenário de classificação é tão difícil. Bom, pro Jadson, a gente sabe o histórico do Jadson, no Havaí. Eu, particularmente, em termos de performance, pra mim, eu prefiro Havaí. Por mim, as dez etapas do WCT eram em Pipe, em Sunset e em Chopo. Entendeu? Pra mim, mas pra o Brasil é surreal, irmão. O trabalho que o Brasil vem fazendo, que o Ivan Martini vem fazendo como CEO Latam, é surreal. Os eventos no Brasil, né? Os eventos, surreal, incrível, assim. Até nisso, o Brasil tá dando, assim, tá dando orgulho, sabe? É surreal, muito, muito incrível. Mas se você chegar pra mim e falar, a etapa vai acabar em Sunset. Não, a etapa vai acabar em Saquarema. Eu prefiro o Sunset, mesmo. Porque eu tô falando do esporte individual, entendeu? Falando da minha performance. Você quebra bem lá. Prefiro o Sunset. Se puder fazer em Chopo, a última etapa... Nada mal, né?